Música Tocou, tocou, claramente tocou no braço da Luiz Quando ela foi tirar porque sentiu que a bola ia fora, tirou tarde Música Música Fofao de piede da brava brasiliana, poi Tainari e Saghero Fantastiche, fantastiche, poi non piace Música Fofao de piede da brava brasiliana, poi Tainari e Saghero Fabi, Natalha, defesa da Gabi, Jaqueline na bola, Fabi no chão, Fofao, Natalha Música Queira ou não, jogadora sempre recente Aí vem a Fofão, ó Mais uma bola aqui, vai buscar a Natalha Música Ela permanece sacando pro Rio de Janeiro Vem pra cima da Valeusca de novo, agora botando a bola da Claudinha, rola de primeiro tempo com a Angélica Primeira bola batida pela Angélica no jogo Carol, Valeusca, Claudinha, Angélica, não definiu E Jair Lovic chamando Sara Pavan, Natalha errou, mas tá em jogo ainda, tá em jogo, tá bonito Lá vem Rio, lá vem Rio, a Fofão deixou passar 44 anos de pura técnica Jair Lovic chamando Música 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 Fabi, a Fabi pegou muito alto essa bola, a especialidade dela é essa bola de tempo chutada e fez um lindo ponto do Brasil Música Música Fofão na segunda bola de craque Música 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 Jiba Tande, Jiba Sempre transmissões especiais pra você na Globo O Fofão empate aos 4, 34 homens É garantia de jogadas Música Música Música